E aí, eu sou o Nin, bem-vindo de volta, e hoje estou aqui de novo com o Infector No Reto 3, para mais essa gameplayzinha aqui, eu sem querer deletei o outro save, porque eu estava apagando algumas coisas aqui, né, e então resolvi começar outra vez, já dei uma adiantada aqui básica, para não ficar aquela mesma enrolação de sempre, e bom, vamos começar aqui pelo laboratório, né, que eu já comprei também alguns atributos, eu vou juntar agora, porque o meu objetivo principal é comprar essa corrente virulenta, que é para transpassar os humanos que eu infectar. Bom, também temos alguns zumbis diferentes aqui, né, e eu também, como eu me distraio muito fácil, também deixei passar muita coisa que eu poderia ter explicado de forma melhor, como, por exemplo, a evolução dos zumbis. Evoluir um zumbi é sempre a melhor opção possível, porque como você pode ver aqui, aumenta tempo de vida, velocidade, resistência, dano, e por aí afora. E sempre é bom você upar, assim que possível, o zumbi inicial, porque, bom, é o que vai sempre aparecer quando você provoca a infecção local lá. Aqui também temos o bruto, temos esse swarmer, que spawna, outros, temos o grabber, o biker e o chubby. Você pode dar, pode evoluir cada um deles, né, cada um precisa de uma certa quantidade de zumbi, alguns precisam de mais de um tipo, né, os zumbis especiais, esses que estão nessas celulazinhas rosa aqui, eles não têm quantidade, você pode reutilizar eles em toda fase, mas isso daqui, se acabar, você não pode mais usar, né, logicamente. Aqui temos os itens auxiliares, eu já dei uma olhada lá, mais ou menos, né, isso aqui explode e solta o vírus, que é muito bom, isso aqui deixa uma gosma no chão, que também é muito legal, e, bom, vamos indo, né, como o objetivo também, eu não tinha falado o objetivo, acho que fica muito claro que é destruir tudo, é, vamos fazer uma fazinha aqui simples, pra se espalhar o mais rápido possível, aqui, beleza, eu vou dar uma acelerada aqui, você também tem como dar zoom out, que é, você consegue ver melhor, né, bom, já vou jogar mais um zumbi aqui, droga, aqui também, acho que vou ter que usar uma granada, voo, mas, de boa, beleza, isso aí já dá uma adiantada melhor, né, esses pontos de exclamação aqui, sempre que você chegar ao nível de pânico, no ponto de exclamação, vai acontecer alguma coisa na região que você tá, certo, aqui, por exemplo, deu um alerta de crime e tal, no continente, melhor dizendo, e tem aí o pânico mundial, que é onde vai aparecer outros eventos, que pode fazer surgir laboratórios de pesquisa da cura, pode fazer aparecer mais policiais, durante as fases, mais SWAT, é, militares, ou então esquadrão especial lá, que é sempre, bom, ficar de olho nisso, é, quatro mil, muito bom, tá, vamos, vamos indo, vamos ver, olha lá, surgiu, lá na América, o importante, o que você deve fazer o mais rápido possível, é se, é se espalhar, conseguir liberar o máximo possível, do mapa, pra que, caso apareça um laboratório, você já tenha como chegar nele rápido, né, não que, oh, meu Deus, você precisa fazer isso o quanto antes, você pode esperar um pouco, né, porque, caso você destrua ele, ele vai, resetar, droga, deu muito errado aqui agora, vamos acelerar a velocidade aqui, pra ver, vou ter que jogar um aqui, também, muito bom, ali já acabou tudo, vamos jogar um em cima daquele cara ali, oh, droga, será que vai dar? Acho que não, perdi por causa de um, brincadeira, dei mole, beleza, como não foi perfect, eu não ganho um pacote de, de cartas com bônus, né, isso foi mole que, eu deveria ter comprado, coisa ali, como na missão, pede pra vocês usar um biker, então, você pode usar, eu sempre, gosto de juntar o zumbi normal, porque, com ele você faz, os básicos, né, e com os básicos, você consegue fazer os avançados, mas sempre bom também, evoluir eles, porque, por causa da chance de mutação, que por enquanto tá baixo, mas depois, dá uma melhorada boa, você tem chance de fazer spawnar, qualquer um dos que você tiver, um dos zumbis especiais que você tiver, e quanto melhor eles forem, melhor, é pra você, maior a sua chance de completar uma fase, aqui eu vou comprar uma ganada, de volta, e uma mina, deixa assim, beleza, não vou gastar mais dinheiro, vou juntar, e bom, eu vou chegar agora, até o laboratório, e quando eu chegar lá, eu volto, bom, de volta aqui, cheguei ao laboratório, né, e bom, vamos começar o ataque a ele, é, melhor você não negligenciar muito, porque, pode, dar ruim, né, porque, conforme você pode ver aqui, conforme vai passando o tempo ali em cima, ele vai ganhando, mais pontos ali, o ideal é você, chegar até o nível, que ele só vai ganhar um por dia, porque você não precisa se preocupar mais, aí você vai se expandindo, porque quanto maior a sua expansão, mais zumbis normais, desse daqui, você vai ganhar, por dia, o que é melhor pra evolução, no caso aqui, eu vou evoluir ele, você vai ficar com mais tempo de vida, mais ataque, e afim, né, muito bom, quanto maior a sua influência pelo mapa, mais você ganha, claro que também pode aumentar o nível de pânico, aqui em cima tá o pânico mundial, e o pânico no continente, quanto mais você destrói o continente, maior o nível de pânico nele, por exemplo, aqui é só um, nesse daqui, já são quatro, e aqui tá o boy, você precisa passar por 20 fases, né, destruir 20 locais, por assim dizer, pra conseguir lutar com ele, mas isso aí eu vou explicar, daqui a pouco, primeiro, vamos, aqui, vamos até, chegar um por dia, que eu acho que vai ser melhor, então vou fazer um pequeno, pequeno time lapse aqui, só pra não ficar tão maçante, bora, e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 quanto mais melhor e daqui a pouco voltamos pra mais uma explicaçãozinha curta bora 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 E de volta mais uma vez Aqui, como vocês podem ver, na América do Sul Já desbloqueou o BOIS Que é o Pablo Escargot Eu entendi a referência Eu já posso lutar com ele Porque eu já atingi 20 fases A missão de 20 fases Que é um nívelzinho bom lá O pânico mundial Está bem alto já Já infectei quase o mundo inteiro Quase todas as regiões do mundo Pelo menos uma vez Só para vocês terem uma ideia De como está a situação Vamos botar aqui A densidade populacional aqui é de 15 Ou seja, deveria ter 15 Pessoas nessa fase Vamos lá Quando você entra Você já vê algo diferente Tem muito aqui, muito militar, SWAT Todo personagem que tem essa aura Meio aqui azul em volta dele Ele não vai se infectar De cara Você jogando ali e tal Ele não vai se infectar Ele meio que tem uma proteção Mas todos os outros vão Eu também já comprei alguns upgrades Daqui a pouco eu mostro Mas dá para ver bem aqui O vírus se espalha por todo lugar Aí eu jogo aqui o Fred Para acelerar os meus zumbis E o Jason Para deixar eles mais fortes Surgiu ali no canto do mapa Mais pessoas Vou botar isso aqui Muito bom E como você pode ver no contador aqui em cima Bom, dá para ver melhor aqui De 15 que deveria ter Aparece Tem um total de 52 Ou seja Apareceu muito Mais pessoas A maioria dos Que surgiram Foram militares Policiais SWAT O grupo especial Né Então Começa a ficar bem mais difícil O jogo O que eu comprei aqui De atualização Foi esse Que eu comprei Vocês já devem ter visto Esse que faz o vírus Atravessa a parede E esse daqui Que faz o vírus Reconchetear uma vez A mais Né Mas eu não estou levando Mais nenhum tipo de item auxiliar O meu zumbi principal Já está nível 7 Né Já abri alguns outros também Zumbis especiais Únicos Que foi o Kim Jong-on Eu acho que é assim Que se fala esse bagulho ali É Cada um deles Tem um objetivo Especial pra você Liberar ele Né Tá escrito aqui embaixo Alguns tem que derrotar boss Outros destruir continente Matar com algum Algum especial e tal É Deixa eu dar um pause aqui Bom Cada Acho que já liberei O boss De cada região Daqui Aqui também Eu acho que Aqui ainda não Aqui já Bom Ficou faltando Dois continentes Por assim dizer Mas eu voltei Mas eu voltei mesmo Para mostrar a luta Contra o boss Vamos lá A luta do boss Sempre vai ser Em uma fase Diferenciada Né Essa aqui no carro Ele sempre vai aparecer Ali no canto Aí como você pode ver Tem 93 Por agora Vamos jogar aqui Já vou jogar Esse aqui também Eu sempre gosto De afastar a câmera Para ficar mais fácil De pegar o dinheiro Eu vou jogar Esse aqui também Para aumentar o ataque Pode ficar de olho Ali Eu acho que eu não Vou conseguir vencer Talvez não Porque tem muito soldado É Não deu Para vencer Tem muito soldado Que droga Se fodeu Esse daqui É o nível mínimo Que eu preciso Eu não consegui Mas tá bom Fiz uma missãozinha Já ganhei mais 4 mil Por agora Eu tenho 30 Eu já vou dar Uma melhorada Nos meus zumbis Vou aumentar A resistência Dois níveis O ataque em dois níveis A velocidade A chance de infecção Chance de mutação Também É bem importante E bom Vamos Ah é E como eu não poderia esquecer Também Eu comprei Uma melhora de DNA Mas Vamos ver Eu tenho Os que são Importantes no caso São a mumificação Que aumenta o tempo de vida Em mais dois segundos Se eu melhorar Vai para quatro segundos O ataque aqui Aumenta em dez Com mandíbula resistente Hipersalivação Aumenta a chance de infecção E o garimpeiro Se você der sorte De pegar ele no começo Vai te deixar Muito forte Rápido Porque Para cada morte Que você consegue Você ganha cinco moedas a mais No nível um Né Então De uma fase que tem 15 E cada um dá cinco Você já vai conseguir 15 Né Cada um dá dez Você vai conseguir Mais cinco Vai a quinze Já é Bom Mais de cinquenta Aí Brincando É Vamos Vamos lá Já deu uma melhorada Deixa eu ver Se eu boto aqui Também Uns Bikers Levar uns Bikers aqui Porque os Bikers são bem Fortes Vamos tentar Mais uma vez Como apareceu ali no canto Do mapa Apareceu Mais Gosto de trazer Esse daqui Que ele é bem Forte Né Consegue dar um Uma boa coisa Conseguimos matar o chefe Da fase Maravilha Ele dá bastante dinheiro Quando ele morre E Faltou um Cadê Ah lá em cima Como não tem zumbi lá em cima Já vou jogar uma granada E Maravilha Conseguimos Pegamos oito mil De dinheiro Só nessa fase Sou rica O baixo Foi morto E Beleza Ganhamos um bônus Aqui Maravilha Esse no caso Não deu nada De especial Não são todos Que dão algo De especial E bom Acho que ficou bom De tempo de vídeo Por hoje Vou terminar Por aqui Na próxima Eu vou tentar trazer Todos os bosses Pra vocês Dar uma olhada E também Tentar já Destruir Pelo menos Um continente Ou Finalizar A campanha De uma vez Bom É isso aí Muito obrigado Valeu Falou